Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A intervenção federal no Rio de Janeiro completou três meses e agora entra numa nova fase. É o que anunciou o porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal, Coronel Roberto Itamar, em entrevista a jornalistas da TV Brasil, Rádio Nacional e Agência Brasil. Essa segunda fase visa sanar as deficiências ou resolver os problemas apontados naquela fase de diagnóstico. Então foram levantadas as demandas dos órgãos de segurança pública e agora o Gabinete de Intervenção trabalha no sentido de solucionar os problemas, os nós, os gargalos, os problemas apontados pelos órgãos de segurança pública. Polícia Civil, Polícia Militar, Administração Penitenciária e Defesa Civil, Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Então é uma fase importante de trabalho que passa mais agora a aparecer, passa a se revelar mais para a percepção da população carioca. O porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal avaliou como positivo o trabalho no Estado nesses três meses. De respeito às ações emergenciais que visam reduzir os índices de criminalidade, o secretário de Segurança já anunciou a redução de 13% dos índices de roubos de veículos na nossa cidade e também deve ser anunciado muito em breve pelo Instituto de Segurança Pública a redução de vários índices de criminalidade que traduzem a própria sensação de segurança da população. Aí estão os roubos de rua e outros tipos de roubos comuns. Isso é muito importante para o cidadão. E por último, o porta-voz ressaltou que o objetivo da intervenção no Rio de Janeiro é oferecer à população mais segurança e qualidade de vida. O que o governo quer com a intervenção é trazer esses níveis a uma situação que possa devolver ao Rio de Janeiro a capacidade de atrair eventos, de que a sua população possa transitar em segurança, que a sua indústria possa funcionar, que o seu comércio possa ter tranquilidade também para funcionar, evitando qualquer tipo de incômodo não só à população como também à área econômica do nosso Estado. Com uma linguagem lúdica e coloquial, as histórias em quadrinhos levam também informação sobre os mais variados temas, como, por exemplo, o funcionamento das Forças Armadas do Brasil. Essa é a ideia do Almanac, a Turma da Mônica e a Indústria da Defesa. O gibi deve ampliar o conhecimento de crianças e jovens sobre a importância do setor para o país. Criada há 50 anos, a Turma da Mônica não para de se renovar e de conquistar novos públicos. E adivinha quem é o personagem favorito deles? Mônica. Mônica. Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão são alguns dos integrantes desta turminha, que vão estampar as páginas de um almanac especial sobre as Forças Armadas Brasileiras. Com o gibi, as crianças embarcam em um universo novo e, de forma lúdica, aprendem sobre a função da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de conhecerem os equipamentos utilizados pelos militares para proteger nosso país. Essa é mais uma oportunidade para que os valores cultuados no seio das nossas Forças Armadas possam ser transmitidos a gerações que nos sucederão na missão de construir um Brasil cada vez melhor e digno de todos nós. O almanac é resultado de uma parceria entre o Ministério da Defesa e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, e tem como objetivo fortalecer a indústria nacional de defesa. A indústria da defesa tem um papel fundamental no nosso país, impacta nas nossas exportações, são, inclusive, exportações de bens de alto valor agregado. Então, nós temos a preocupação de podermos explicar desde muito cedo para as nossas crianças através desse projeto, de uma forma lúdica, de uma forma que vai induzir, inclusive, essas crianças a terem uma visão mais criativa o papel da indústria da defesa e da própria defesa nacional do Brasil. A maioria dos produtos que nós usamos hoje no nosso dia a dia, internet, celular, o GPS, eles nasceram dentro da indústria de defesa, por encomenda militar. Com a primeira tiragem de 100 mil exemplares, os gibis já estão sendo distribuídos para as crianças das escolas das Forças Armadas. Mas a ideia é ampliar o projeto. Esse é um projeto que começa nas escolas militares e depois, obviamente, dependendo de interesse, inclusive de outros ministérios e até mesmo da disponibilidade orçamentária, nós podemos aumentar. Pelos cálculos da própria Maurício de Souza Produções, cada gibi da Turma da Mônica, ela passa na mão de quatro pessoas. Então, a gente imagina aí que atingir pelo menos de 400 a 500 mil jovens nesse período de um ano, um ano e meio. Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, assina a publicação. O cartunista cedeu o uso da imagem e dos direitos de uso dos personagens infantis. Através dos quadrinhos que permitem uma linguagem simples, direta, objetiva e principalmente coloquial, nós podemos falar de qualquer coisa. E esse qualquer coisa engloba até os assuntos delicados, importantes, até em termos de nacionalidade, como o trabalho das Forças Armadas e da indústria da defesa brasileira. O Elton já deu uma olhada no gibi e aprendeu algo novo sobre as Forças Armadas. Eles defendem o Brasil. E o Comitê de Política Econômica do Banco Central, o COPOM, manteve a taxa básica de juros da economia, a Selic. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro, boa noite para você. Oi, Roberto. Boa noite a você, boa noite a todos. É isso mesmo, viu, Roberto? Essa decisão foi divulgada agora há pouco, há poucos instantes. E, portanto, como você falou, o Banco Central informou que vai manter a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, no mesmo patamar, portanto, em 6,5% ao ano. Essa decisão, como eu falei, foi comunicada agora há pouco. E esse segue, esse patamar de 6,5% ao ano, segue como menor nível, a menor taxa de toda a história. Essa manutenção da taxa vem depois de 12 quedas consecutivas. A gente lembra que a taxa básica de juros do país é definida sempre nas reuniões do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E essa taxa serve aí como uma referência para toda a economia brasileira, especialmente aí para as demais taxas de juros praticadas pelo país. Volto com você, Roberto. Está ótimo. Obrigado, João Pedro, pelas informações. Bom trabalho aí para você. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.